Olá! Olá, meninos e meninas aí do quinto ano. Olha só, eu sou a Provanessa, mais uma vez estou aqui para uma videoaula junto com vocês, para estudarmos, para aprendermos, para lermos, não é? E aí, ó, nos desenvolver, não é? Continuar com os estudos aí, mesmo que distante, mesmo que ainda no ambiente de casa, a gente consiga dar continuidade a algo que é muito importante, que é a sua formação aí como estudante. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora, ela é de linguagens e nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre história em quadrinhos, tipos de balões. Hum, esse tema aí já chama atenção, porque história em quadrinhos é um tipo de texto, não é? É um gênero aí textual muito comum, muito fácil aí de ser encontrado em diversos veículos, meios de comunicação e que trazem histórias aí contadas para as pessoas de diversas idades. Tem história em quadrinhos aí para crianças, para adultos, não é? E entram aí no universo da diversão das pessoas, independente aí daquilo que elas gostem, porque tem história em quadrinhos com personagens fictícios, né? Com heróis, com personagens que estão presentes aí em filmes, em desenhos, falando aí também de assuntos, né? Tratando de assuntos sociais. Então, a gente observa os quadrinhos sendo utilizados em diversas situações, uma função de divertir, com a função de trazer também informação. Mas dentro aí desse processo, dessa construção do gênero textual da história em quadrinhos, a gente observa aí uma característica muito importante, que é a presença dos balões, algo que faz parte da história em quadrinhos, quando se relaciona aos diálogos, às falas que as histórias em quadrinhos traz, e a gente observa que os balões têm formatos diferentes. Vocês sabem por que os balões possuem formatos diferentes? o que esses formatos nos trazem de informação? Se relacionam com o quê? Vamos lá descobrir. E aí a pró traz justamente a observação de diversos tipos de balões que podem aparecer com a história em quadrinhos. Lembrando aí que a história se chama história em quadrinhos, porque ela é contada, ela é narrada, justamente trazendo a fala dos personagens e as cenas divididos em quadros, né? Então, cada cena, cada parte da história vai sendo representada dentro de um quadro específico. E junto com a representação da cena, da ação que está acontecendo, aparecem aí os balões em formatos diferentes, porque trazem em si, né? Dentro deles, palavras com informações diferentes. E é bem interessante a gente observar quais as funções de cada tipo de balão dentro de uma história em quadrinhos. E aí vamos pensar, você já viu algum tipo de texto usando os balões da imagem da imagem anterior? Olha só, existem aí diversos formatos, né? Você já viu todos aqueles formatos, viu só alguns? Conhecem aí dentro das formas dos balões quais as funções de cada um? E outra pergunta aí é bem pessoal, mas a pró gostaria que você pensasse e refletisse. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? E aí vamos agora conhecer, então, um pouquinho mais desse gênero, né? Conhecer mais um pouquinho aí sobre como esse texto, ele é organizado. As histórias em quadrinhos, ou então aí a letra H e Q, que significa justamente histórias em quadrinhos, compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens ocorridas em determinado local, durante certo espaço de tempo. Então é uma história narrativa, né? Existem aí um enredo, a história com o início, com o meio, com o fim, participação de personagens, determinação de tempo, determinação de local, mas existem aí características que são específicas da história em quadrinhos, porque ela é organizada, né? A forma como as palavras, como as frases são construídas, tem uma organização própria. Geralmente o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar humor. Mas as histórias em quadrinhos também podem trazer informações, né? A gente observa aí muitas histórias em quadrinhos utilizadas em campanhas publicitárias, em campanhas informativas, relacionadas aí a conhecimentos de saúde, a conhecimentos educativos, trazendo também através da história em quadrinhos informações para as pessoas. Mas o objetivo maior desse gênero textual é realmente a diversão, é o humor, né? É trazer aí algo que esteja entretendo a pessoa que está lendo, o leitor. Mas podem também transmitir uma informação, uma alerta à população, como é o caso aí das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros, que foi o assunto que a Proja estava aí falando com vocês. E aí quais são as características, né? Desse gênero textual. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo como eles revelam seus sentimentos. Se estão com raiva, se é um espanto, se é uma alegria, se estão expressando também tristeza. É interessante a gente observar aí como a pontuação aparece, né? A interrogação, a exclamação, são pontos aí que sempre estão presentes nas histórias em quadrinhos, e que reforçam aí a voz, a fala, quando são apresentados dentro aí dos balões nas histórias em quadrinhos. Como a Pró falou, as histórias em quadrinhos são textos narrativos, né? Vão sendo contados ali histórias com a participação de personagens. Mas vão sendo contados em cada parte da história dentro de quadros, né? Situados aí no local, o tempo, a fala dentro de quadros. E a parte escrita são os diálogos que acontecem entre os personagens que estão participando da determinada história. É comum aí, além de diversos tipos de pontuação, né? Que expressam as emoções e os sentimentos dos personagens. A presença também das onomatopeias. Já ouviram falar aí nesse nome? Não é centopeia não, viu? É onomatopeias. Causando certa animação à história, por meio dos sons produzidos por pessoas e também por ambientes. Onomatopeias são justamente aí figuras, né? São justamente palavras que expressam sons. Sons produzidos por pessoas, por animais, ou sons relacionados às situações que os personagens estão vivendo ali dentro daquele quadro, dentro daquele momento da história. Então, é comum aparecer, por exemplo, trim, trim, que corresponderia aí ao toque do telefone. Ou então, smack, né? O beijo, o barulho do beijo. Tic-tac, que seria aí o som do relógio. Boom! Representando aí o barulho de uma explosão. Tem aí também a expressão, ó, sniff, sniff, que corresponde aí a um choro. Au-au, um latido. Atchim! Corresponde aí a um espirro. Olha só mais também, né? Blá-blá-blá-blá-blá. É uma conversa fiada. Bibi! Correspondendo aí a uma buzina. Ou então, ó, cough, cough. Representando o quê? A tosse. Fiu-fiu, ó, o assovio. Glup, glup. Significa aí o som de alguém bebendo algo. Olha só, pá-cá-cá-cá-cá. Risadas. Ou então, esse monte de letra Z, né? Representando alguém dormindo. E outras e outras aí onomatopeias que são comuns, né? Aparecerem aí nas histórias em quadrinhos para incrementar, para deixar mais animada e reproduzir aí os sons das pessoas, né? Dos animais ou das situações daquele momento que está sendo tratado ali no quadrinho da história. Olha só. Além disso, as histórias em quadrinhos, elas são compostas por uma linguagem verbal e não verbal. Fazendo uma associação entre imagens e palavras. Procurando facilitar o entendimento do leitor. E aí, essa questão de linguagem verbal e não verbal, é importante a gente entender o que é. Quando a gente fala na linguagem aí produzida pelas palavras, pela produção das frases, nós estamos falando da linguagem verbal. Mas a linguagem aí, né? As informações passadas através das imagens, dos desenhos, seja uma fotografia, no caso das histórias em quadrinhos, né? O desenho ali colorido corresponde à linguagem não verbal. E nas histórias em quadrinhos, a gente observa a utilização dessas duas linguagens para a história ser contada. Então, é muito importante essa associação entre as duas linguagens. Ao que o personagem está falando e também as expressões, né? Que ele está sendo, que está sendo mostrada ali, muitas vezes, pelo rosto dele. E pelo que está em volta dele também. Então, o texto da história em quadrinhos, né? Nos passa informação, não só pelas palavras da linguagem verbal, mas também pelas imagens mostradas aí na linguagem não verbal. E aí, o diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas, linhas interrompidas, linhas igreja guiadas, ou ainda balões em forma de nuvem, e outros e outros formatos de balões. Então, as falas dos personagens, né? Os discursos diretos que os personagens expressam no decorrer da história vão sendo colocados, expostos em cada quadrinho, dentro de balões. E os formatos dos balões estão relacionados ao tipo de texto que está dentro dele. Então, existem formatos diferentes para representar informações do diálogo que está aí acontecendo também de forma diferente. E aí, para exemplificar, a Pro trouxe aqui alguns formatos mais comuns de balão, para a gente observar quando cada formato é utilizado, né? A qual ideia o formato do balão está associado. Então, a parte do delineado e o formato dos balões possuem normas para representar a expressão desejada no momento da comunicação das personagens. Então, olha só, esse tipo de balão aí, onde tem linhas contínuas, representam aí as falas comuns dos personagens, né? Pode ser assim, arredondado ou meio quadradinho, mas quando ele é feito, aí ele é produzido, ele é desenhado em linhas contínuas, normalmente representam aí uma fala comum entre os personagens. Olha só, esses outros tipos de balão. Esse balão aí que parece uma nuvenzinha, né? Balões com linhas curvas expressam pensamentos ou sonhos. Então, quando não expressa uma fala, mas sim um pensamento ou um sonho de algum personagem, normalmente o que está escrito aí vai estar escrito num balão com esse formato, parece uma nuvem. Já esse outro balão aí, que ele é feito com linhas, com a curva pontilhada, né? A linha é feita em pontinhos ou em pequenos tracinhos, ela expressa um sussurro. Então, se o personagem falar algo, mas falar bem baixinho, o balão que está expressando essa fala, onde essa fala vai aparecer, não vai aparecer numa linha contínua, vai aparecer numa linha utilizando aí curvas pontilhadas. E tem outros balões, olha só. Esse outro balão aqui, com linha contínua e ponta em formato de raio, indica aí uma mensagem ou uma fala eletrônica. Se está expressando a fala aí, de repente, que o personagem recebeu aí do telefone, né? Recebeu aí do e-mail ou de algo aí que está ligado aí à fala eletrônica, então vai ter um balão com a linha contínua, mas no lugar do gancho ali, que direciona quem está falando, vai ter aí o formato de um raio. E esse outro balão aí, olha, para que será que ele é utilizado? Balões com bordas pontiagudas expressam gritos. Olhem só, então se o personagem estiver aí gritando, falando alto, o balão vai ser assim, olha, com essas bordas aí, com várias pontas. E ainda tem esse outro balão, estão vendo? Balões com várias pontas indicam a fala simultânea de dois ou mais personagens. Esse balão aí da linha contínua, mais embaixo a gente observa a presença de três ganchos, né? Ou como outros chamam de três rabichos, que indicam justamente o direcionamento de quem está falando, qual personagem está falando. Nesse aqui a gente observa três, então significa que aquela fala está sendo falada por dois ou por mais personagens ao mesmo tempo. E existem aí outros formatos, existem outros modelos de balões? O que é que vocês acham? Existem sim, não é? Existem aí outros formatos de balões. A Pro trouxe aqui os principais, os que mais aparecem. Mas é comum ainda existir formatos diferentes, de acordo aí com a ideia, que quiser ser expressada através do que vai estar escrito dentro de cada balão. A Pro trouxe aqui alguns conceitos importantes, que também é interessante a gente saber, e que estão relacionados aí, ó, às histórias em quadrinhos. Sabem o que significa gibi? Já ouviram falar? Quando a gente fala em história em quadrinhos, a gente fala em gibi. E o que é gibi? Gibi é revista em quadrinhos, revista cuja narrativa se divide em partes menores e ilustradas. Gibi da Turma da Mônica, moleque negro, negrinho, que é outra definição para gibi. Mas o gibi que a gente está falando aqui é justamente a revista. Normalmente o gibi apresenta mais de uma história em quadrinhos, como se fosse a coletânea ou conjunto de histórias em quadrinhos. Então, dentro de um gibi existem lá várias histórias. E quadrinhos? Por que quadrinhos? História narrada por meio de pequenos quadros, ou unidades gráficas compostas por texto e imagem, que ficam dispostos um ao lado do outro no decorrer aí da contação da história. Então, cada quadrinho. Por isso que fala história em quadrinhos, porque não é contado em quadrinhos só, é contado em várias partes, em vários quadrinhos. E aí, quem já ouviu falar também em mangá, mangá é uma história em quadrinhos de origem japonesa, cujos personagens possuem especificidades e características, com olhos anormalmente grandes e feições muito expressivas. Então, o mangá é um tipo de história em quadrinhos de origem japonesa, muito comum aí entre os jovens, com personagens que têm se tornado cada vez mais famosos, principalmente entre os adolescentes. E aí, cada uma das unidades gráficas que compõe a narrativa de uma história, a gente chama de quadrinho. E aí, para complementar, que tal a gente ler aí histórias em quadrinhos? A Pró trouxe um vídeo com várias histórias aí, colocadas, na verdade, em tirinhas. Tirinhas aí são histórias em quadrinhos num espaço menor, que gastam aí, que ocupam uma quantidade pequena de quadrinhos. Normalmente, as histórias em quadrinhos, que a gente chama de tirinha, ela é em formato de tira, contendo aí três ou quatro quadrinhos apenas para contar a história toda. Por isso chama tirinha, porque ela é em formato de tira. E a Pró trouxe aí esse vídeo onde aparecem algumas tirinhas, e a Pró não vai fazer a leitura, tá certo? Vou soltar o vídeo e vocês é quem vão fazer a leitura aí, acompanhando os quadrinhos que vão aparecendo. Então, acompanhem aí, ó. E aí, agora chegou a hora da leitura, tá bom? Vamos acompanhar aí algumas historinhas. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, aí, a prova é colocar aí a forma como ela organizou essa história, tá certo? Ainda estão pensando? Olhem só. A gente observa aí o contexto, né, antes da gente pensar na fala que a Mônica poderia estar usando aí dentro desse balão. Ela está vindo, está andando com sanção, né, que é o coelhinho azul aí da Mônica, e ela fala algo. O que vocês sugerem que ela pode ter falado? Olha só. Ela vem aí aparentemente zangada, né, como se estivesse reclamando aí de alguma coisa, e aí ela fala assim, só pode ter sido cebolinha. E aí termina com exclamação, porque a frase dela representa aí uma emoção, aparentemente ela vem zangada ou reclamando de algo. E aí no segundo quadrinho ela encontra com o cebolinha, e ela fala alguma coisa pra ele. O que vocês acham que ela pode ter falado aí pra cebolinha neste momento? Pensaram aí na fala da Mônica? Olha só, ela pisca o olho assim e diz, então aí está você. E o que vocês acham aí que o cebolinha falou? Ele está correndo. Olha a importância em observar aí, não é? A linguagem corporal, facial, a linguagem não verbal, pra entender aí a linguagem verbal. É como se as linguagens estivessem, né, se complementando, né? A linguagem verbal complementando a linguagem não verbal e vice-versa. Olha o cebolinha correndo. A Mônica disse a ele, então aí está você. O que vocês acham que ele está dizendo, né, neste momento? Mônica! E aí a gente vê a presença aqui, ó, no terceiro quadrinho de algumas onomatopeias, representando o barulho, não é? E está fazendo, é quando a Mônica bate com o coelhinho dela aí, ó, no cebolinha. Então aparece ali, ó, só, pô, pocti, tum, são expressões, né, são figuras de linguagens, as onomatopeias, representando o barulho aí da situação. E é, no caso, a Mônica batendo no cebolinha. E aí a gente passa para o último quadrinho, que aparece até aqui o nome fim. Normalmente as histórias em quadrinhos finalizam com esse nome fim no cantinho. E o que é que vocês acham aí que depois dessa surra o cebolinha pode ter falado? Olha só, ele faz uma pergunta estranhando também, não é? Por que eu sempre apanho? Ele está sem entender, né? Ele nem sabe o que aconteceu, só sabe que a Mônica aí bateu nele mais uma vez. E aí agora é com você. Observando aí, ó, os seus dotes artísticos ou não, mas observando como é divertido e qual é a intenção ao se produzir uma história em quadrinhos. Que tal você pensar aí na produção de uma história em quadrinhos? Pensar também na utilização dos diversos tipos de balões, né, para expressar as falas, os momentos das falas, a forma como cada personagem falou. Pense nisso aí, ó, pense aí em todas as informações que a gente aprendeu durante esta aula. E pense aí na produção de uma história em quadrinhos, de um personagem conhecido ou inventado por você. Vamos lá aí ser escritores de história em quadrinhos, é muito interessante, tá bom? Mas observe neste momento a atividade que a sua próxima professor preparou para dar continuidade a essa videoaula. E a gente se encontra, tá certo, turma? Num próximo momento, ó. Tchau, tchau.